Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha super maravilhosa, tá? É muito eficiente para a gente lavar panos de prato, lavar roupas brancas, desde o gordurante também na nossa pia, nas louças, né? Se panelas, coisa assim. Então, é muito bom. Só que nem todos tem um ingrediente que eu vou... que é o principal, né, que eu vou fazer, vai ser o Borax, tá? O Borax, ele é excelente, tá? Muito bom para remover gordura, remover mancha, criar dor. Ele é ótimo, maravilhoso em todas as receitas que eu vou fazer de questão de limpeza, tá? Então, nós vamos precisar de uma barrinha de 200 gramas de sabão de coco. Isso aqui é de coco com toque de aveia, tá? Você pode usar qualquer um, mas desde que seja griserinado, 200 gramas. Eu vou usar ele porque ele é mais branquinho, então eu quero que as minhas barrinhas de Borax fiquem toda branquinha, tá? Se você fizer com aquele amarelinho, aquele neutro, também vai ficar branco, tá? Se fizer com verde, vai ficar um verde clarinho. Se fizer com azul, vai ficar um azul clarinho. Mas eu quero as minhas barrinhas de Borax toda branquinha. Vou precisar também de sal de cozinha. Gente, o sal de cozinha que eu uso, eu, para me fazer meus produtos, tá? Até em casa também, para fazer comida, eu prefiro sal cisnei. Eu não sei qual é a diferença, ele é mais refinado. Eu ainda não reparei nos ingredientes, nas composições dele para outros. Que são mais em conta, mais barato. Porque até nas receitas, detergente, multiplicando o sabão líquido de mercado, que é a coisa toda. Quando você leva sal, faz a salmoura, o sal cisnei é o melhor que tem, tá? Os outros eu não indico. Então, se quiser fazer com sal comum de cozinha, o mais barato pode fazer. Mas eu prefiro sal cisnei, tá? E vou precisar também de lauril caseiro, tá? Está até aqui. Depois eu vou fazer essa receita para vocês. Eu fiz lá do canal do Paulo do Lian. Só que isso aqui eu modifiquei algumas coisas, tá? Mas ficou muito potente, muito bom. Fiz dois litros. Lauril caseiro. Pode ser lauril industrializado também. Se não tiver nem lauril industrializado, nem o caseiro. Você pode estar utilizando também shampoo neutro. Porque algumas vezes também eu sempre faço com shampoo neutro, tá? Então, a gente vai pegar. Vamos ralar essa barrinha de sabão. E eu tenho aqui um litro de água que eu vou levar ao fogo para dissolver essa barrinha de sabão, tá? Eu vou ralar aqui. Mas primeiro eu vou usar uma luvinha, sabe? Porque o médico me proibiu de mexer com qualquer produto de limpeza sem usar luva, máscara e óculos. Estou proibida. Estou proibida, 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 gente. Estou proibido legal. Então, agora estou lascada, né? Tem que obedecer o médico. Se não, a minha sinusite volta, tá? Eu tinha criado a sinusite muito forte há uns 10 anos atrás. Então, ela começou a voltar derivada ao uso desse produto químico que eu estou usando. Aí ela está querendo voltar de novo. Só que eu não vou deixar. Porque eu curei a minha sinusite com gengibre, tá? Há 10 anos atrás. Nunca mais ela voltou. Mas está querendo voltar. Então, o médico proibiu mexer com outros químicos. Se já lá qual for, sem usar luva, máscara e óculos, tá? Então, eu vou ralar essa barrinha de sabão aqui nessa folhinha branca e já volto com você. Vou ralar o lado mais tímido para ficar mais fácil de dissolver, tá? Vou botar um pause aqui e já volto com vocês. Acabei de ralar aqui minha barrinha de sabão. E, gente, se minha voz estiver um pouco esquisita, é porque eu estou usando máscara, tá? Minha voz... A máscara é fina, mas mesmo assim, eu acho que a voz fica diferente. E estou usando óculos também. Óculos de proteção. Tudo agora vai ter que ser assim. Porque crise sinusite, minha filha, ninguém merece. Quando eu dava crise, eu ficava semana de cama. Então, pessoal, eu vou botar esse sabãozinho aqui ralado. E dentro desse um litro de água que está aqui. Esse sabão, ele é muito potente. Vocês vão gostar demais de fazer ele. Pronto. Agora eu vou levar o fogo ali para derreter, tá? Esse aqui tem que levar o fogo porque é meio difícil de derreter. Não é fácil de dissolver esse sabão aqui não, tá? Aquele neutro e o verdinho é ótimo para dissolver assim. Mas o azul e esse daqui já é enjoadinho. Demora mais um pouquinho. Então, tem que levar o fogo, tá? Vou levar o fogo e já volto com vocês. Bom, gente. Já derreteu aqui minha barrinha de sabão. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar... As duas... As cinco colheres de bólicos, tá? Cinco colheres bem cheias, tá, pessoal? Aqui, esses cinco colheres, dá aproximadamente 150 gramas. Três... Quero bem cheia mesmo. Quatro... Cinco. Aí, como esse sabão, ele fica potente. Vai ficar muito bom mesmo. Olha, vai dar logo uma engrossada. Tá vendo, ó? Já começou a engrossar. É rapidinho, engrossa. Olha. Olha que coisa linda que tá isso, ó. Agora aqui... Eu vou colocar... Mexer bem. Vou colocar o sal. O sal dá mais ou menos 60 gramas. Duas colheres de sal. Assim, de sopa. Cheia, mas não muito cheia. Eu vou mexer. Aqui, se você usar o lauril industrializado, você coloca uns 50 ml de glicerina, tá? Ó, o sal em contato com o bólico já ficou ralo, ó. Aqui, agora. Mas depois que secar, ele vai encorpar, vai endurecer, tá? Ó, mistura bem. E agora aqui eu vou colocar 200 ml de lauril caseiro. Esse lauril caseiro já contém, já, glicerina, tá? É pra não ficar muito abrasiva a nossa mão, né? E a nossa roupa também, quando você for lavar. Mexe bem. Aí, como eu quero ele bem homogêneo, pra ficar uma barrinha bem bonita, eu vou usar o mixo e vou dar uma batida aqui dentro. Misturar bem todos os ingredientes, pra ficar aquelas barrinhas bem lisinhas, bem bonitinhas. Você pode bater no liquidificador também, tá? Aqui é só que... Não tô usando o liquidificador, ó. Eu tenho ali pra fazer os produtos, só que fica mais fácil. Pra mim tá mais prático usar o mixo. Porque aí eu evito de sujar mais um... Uma vasilha, né? Mas tá ótimo. Vamos bater mais um pouco. Aqui tá na velocidade mínima. Todas as pastas caseiras... Pastas não, minha. Todas as barras de sabão caseiro que vocês fizerem. E vocês baterem no liquidificador ou fizeram isso aqui comigo, isso vai ficar lisinha, tá, gente? Lisinha, lisinha, lisinha. Agora eu vou colocar isso aqui e dentro da caixinha de leite, tá? Eu não gosto muito de estar usando caixinha de leite, não, tá? Mas como é mais prático, sai mais barato... Então eu vou estar utilizando. Porque aqui em casa a gente não usa caixinha de leite, tá? O leite que a gente usa aqui em casa é só de saquinho ou de roça. Eu não gosto de usar nada assim em conservante. Aí o meu enteado compra açúcar em caixinha, leite em caixinha, essas coisas todas. Aí eu... Aí eu pedi esse pra não jogar fora, pra guardar. Vim fazer as barrinhas de sabão. Eu gosto de botar mais nos meus potinhos. Aqui, ó, já tá enchendo um. Já encheu um aqui. Aqui vai descer. E vai baixar um pouco. Deixa eu pegar mais um que tem aqui. Pra inteirar essa. Prontinho. Agora é só esperar ela secar, né? Não sei se... Eu não sei quando... Não me lembro. Eu já fiz, Zé, mas não me lembro quanto tempo. Ela seca. Porque eu fiz a noite. E só fui ver no outro dia de manhã. Eu fui dormir, parti pra cá, eu dormi. Acordei e já tava dormindo. Mas como agora tá cedo? Então, mas... Deixa eu ver que horas são essas, gente. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá cedo ainda. São quase oito horas. Então, se até mostrar que eu vou dormir e ela estiver endurecida no ponto de corte, eu volto com vocês pra mostrar o tempo que ela vai ficar, tá? Até o ponto de corte dela. É só abaixar isso aqui. É só abaixar isso aqui. E alisar isso aqui um pouquinho. Pra não ficar nenhuma espuminha na beirada. Que ela é bem lisinha. Aqui também. Deixa ela bem lisinha. Bem uniforme. Tá bem bonitinha. Vou mexer aqui. Se quiser botar umas gotinhas de corante, pode botar. Mas eu quero elas bem branquinhas assim, tá? Então, pessoal, já já volto com vocês pra ver quanto tempo ela vai levar pra endurecer, pra chegar ao ponto de corte, tá? Bom, pessoal, agora vamos ver como ficou nossas barrinhas de sabão, né? Essa aqui é a barrinha de bórax, tá? Vou desenformar aqui pra ver. Suas e pipoca. Opa! Essa aguinha aqui é normal sair, tá? Não tem problema. Vou cortar ela aqui. Gente, a gente tá usando luva. Eu não tô usando. Eu tirei a luva. Ó. Elas tão durinhas, tá? Vou esperar só elas secarem. Pra que eu possa... Vamos ver se aqui agora como ficou. Tá saindo. Vamos lá que ela tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Qual foi o resultado dessa daqui? Nossas barrinhas de bórax. Vamos apertando. Tá saindo. Devagarinho. Opa! Aqui. Nossa barrinha de bórax. Aqui está. Deixa eu botar isso aqui pra lá. Essa água eu vou aproveitar. Vou botar junto com o meu sabão pra lavar roupa. Né? Que eu não sou boba. Olha. Cortar aqui. Vou deixar secando. Amanhã eu vou embalar. E vou pesar pra ver quantas barrinhas... Quantas... Deu de grama, né? Essas barrinhas aqui. Nossas barrinhas de bórax. Tá? Opa! Aqui deu uma quebradinha. Mas não tem problema. Aqui. Vamos ver quanto vai estar pesando essas barrinhas amanhã. Tá? Deixar essa aqui assim mesmo. Secando. Prontinho, pessoal. Agora eu vou deixar secar até amanhã. E amanhã à noite eu volto com vocês... Pra mostrar quanto que deu de peso, né? Quantos que não rendeu essa barrinha de bórax. Tá? Então tá. Até amanhã. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente. As minhas barrinhas de bórax, tá? Eu já... Como diz... No dia seguinte, né? Eu esperei secar. No caso é hoje. Nós fizemos ontem, né? Eu... Secou rapidinho. Eu embalei. Agora vamos pesar. Ver quanto que deu. Né? Essas barrinhas de... Bórax. Então vamos ver. Vamos botar elas aqui. Essas barrinhas. Tô fazendo elas pra depois a gente fazer um baita de um sabão líquido pra lavar roupas, tá? Aí. Deu 580 gramas, né? Nós usamos o bórax, né? Usamos o sabão glicerinado, 200 gramas. Então... Deu aí 580 gramas, né? Quase 600. Então, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa receitinha maravilhosa. Que vocês vão amar essas barrinhas de sabão bórax, tá? Pode fazer. Vocês vão gostar muito. Tá bom? E eu vou... Futuramente eu vou fazer um sabão líquido aí com elas aí pra gente, tá? Vou elaborar umas coisas bem legais com elas, ok? Então, um beijão pra todos vocês. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva. Tem muitas dicas legais aí no meu canal, tá? Pra economia. E um beijão pra todos. Fiquem com Deus. E um beijão pra todos vocês.